Se os personagens estão magros, com os cosmos todos errados, ou não aguenta mais ver essa mochila de cosmos lotada, eu posso te ajudar. Mande um e-mail pra laocontato3, arroba de e-mail.com, e faça o seu orçamento. Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E é o seguinte, hoje eu quero trazer pra vocês algumas novidades, né, que estão chegando pra gente aí no jogo em breve, né, tanto lá do servidor chinês quanto aqui do global. Primeiro, banner, a GT não revelou ali no Face, mas pelos vazamentos que ocorrem aí no Discord, no canal da galera e tal, provavelmente é a exclamação de Atena, tá? Não tem como eu afirmar nada porque eles não soltaram no Face. Eu fiquei esperando aqui, né, esperei 20 minutinhos. Ah não, agora soltaram. Só porque eu falei, velho, acabaram de soltar, cara. Deixa eu botar aqui na tela pra vocês. Ó, exclamaçãozinha de Atena e, ó, exclamação de Atena se juntará à pool avançada, ou seja, teremos a exclamação de Atena agora na pool, irmão. Então, é aquilo, né, gente? Exclamação de Atena, ó, vale a pena? Cara, sinceramente, é um personagem que eu particularmente gosto muito, tá? É um boneco que eu acho extremamente legal pra você usar na comp de sangramento, aquela antiga, né, que se compõe aí com o Shura Tsapuri, o Dorco Divino, né, ambos lentos com o Fux, ó, com esse set aqui de Cosmos, e o Defteros pra acelerar a exclamação. Eu gosto muito dessa comp, né, eu já tentei usar a exclamação ali com Cosmos com velocidade e tal, né, mas acaba que ela continua muito lerda, então tem que acelerar mesmo. Mas, cara, não é um personagem que, sabe, vale a pena, entende? Eu tô terminando o reparo de armadura aqui do personagem, então não é um personagem que vale a pena. Não dá pra tapar o sol com a peneira, entendeu? Vale muito mais a pena você investir em outros personagens, sei lá, uma Serafina, entendeu? Num Odisseu, num Thanatos, num Shon de Sapuri, do que colocar um milhão de livros num boneco que... Entende? Pô, só aqui, cara, a gente tem 19... Cara, tem 38 livros, velho. Tem 38 livros. Sabe? Imagina esses 38 livros aqui em algum outro personagem mais importante, às vezes numa Serafina, tá entendendo? No próprio... No próprio Caim ali, que o meu eu tô começando a upar agora, entende? Personagem que tá forte pra caramba no meta. Nos próximos banners que vêm, nos próximos meses aí, então, tipo assim, realmente não tem necessidade nenhuma, entendeu? É meio só você pegar pra completar o códice ali, mas também não sair atirando tudo, sabe? É tipo, pô, eu queria muito a exclamação. Pediu ali na Legião dos Fragmentos, tá quase pegando. Chegou o banner, você vai lá e, né, só completa. Entende? Não vai fazer loucura nisso aqui. Esse mês agora, a gente tem o Caronte, né? Então, acaba que vocês têm que ficar preparados também pra pegar o personagem, não pra investir livro, né? Porque a imunidade que ele coloca ali é tipo... Não é que ele coloca, tem chance de colocar. Então, já é meio meh, entendeu? E além disso, gente, além do banner, né, desse mês, Queria mencionar pra vocês que a gente continua arrumando as contas aí da galera, Então, se vocês tiverem interesse aí, né, às vezes você tá com, pô, cara, tudo lotado, Não sabe o que cosmar, não sabe quais personagens você tem que colocar cosmo E quais os que você, sabe, não precisa, porque não joga. Por exemplo, numa Atena, eu vou colocar cosmo, óbvio. Mas num Hades, lógico que não. O boneco não roda, cara, entendeu? Num Poseidon, sabe? Não faz sentido. E aí, pô, você não sabe o que cosmar e tal, Então, só entrar em contato, né, lá o contato3, arroba de e-mail, ponto com, beleza? E fazer esse orçamento, no caso, entendeu? E aí, gente, além disso, a gente tem também as novidades lá do China, né? Lá do servidor de teste que tá chegando lá, né? Melhor dizendo. E simplesmente, ó, novo Rank A, né? O Jordan, é Jordan? Jordan? Jordson. Jordson. Pô, eu tenho um inscrito chamado Jordson, velho. Agora eu vou ficar chamando o boneco de Jordson toda hora. Mas acaba que ele já tava dentro do jogo, né? Tem um mangá específico que eu não lembro qual é, Que ele tava dentro do jogo, Mas não tinha nenhuma habilidade, nem nada do tipo, entendeu? Era só o básico do básico lá. Tipo, aqueles outros personagens, tipo o próprio Karunt, né? O próprio Karunt também tá num mangá específico, Porém, quando você entra pra olhar as habilidades do personagem, Tem, tipo, um ataque básico e uma skill que causa silence. É só isso, tá entendendo? Diferente, né, do que vai chegar, porque vai chegar uma unidade, entendeu? E aí, cara, é aquilo, né? Rank A. Cara, eu, sinceramente, eu espero que esse personagem aqui, ele seja muito bom. A gente tem um Rank A, hoje em dia, muito bom. Que é o Giganto, né? Que é um personagem, cara, extremamente tanque. Porque ele simplesmente, no PVP aqui, o meu tá sem Cosmo, sem nada, né? Então ele tem 100k. No PVP ele fica com 200. Com 200, baseado ali nos summons dele e tal, Cara, o PV dele vai pra, tipo, 400k de vida. Tá entendendo? Se eu colocar Cosmo aqui, de fato, Cara, o personagem pega 700, 800 mil de PVP no PVP. É um negócio muito surreal, entendeu? E a cada vez que você perde um desses Minionszinhos aqui, O Giganto, ele se cura. Entende? Além do fato dele conseguir se curar ali também, Por conta do terceiro Minion dele, Que fica atrás dele, voando. Entende? Que tira debuff, ele ganha redução. Tipo assim, é um Rank A espetacular. Só que, é aquilo, né? O grande déficit do personagem é que, Tem uma skill muito legal, Que bate, é, baseado no PV atual do personagem. Então, é legal, mas não é. Sabe? Porque, tipo, se o cara tá com 100% de vida, Sei lá, 100% dá 1 milhão. Se você bater com essa skill aqui, Você vai tirar 450k. É 45% do PV atual do personagem. Tá entendendo? Só que, Quanto mais vida o cara vai perdendo, Menos dano você vai dando. Porque aí, pô, Se o cara tiver com 10k de vida, Você vai tirar só 4.500. Entende? Então, é sempre 45%. Então, tipo assim, Quando o cara tá full HP, Você tira um dano absurdo. Conforme o PV vai descendo, Você vai dando menos dano. E aí, acaba que, Tem um momento ali, Que você precisa finalizar a galera, E você não consegue. Então, tipo assim, É um personagem muito bacana. Se esse viesse com uma mecânica, Não parecida, Mas, com, Mecânicas que, Fossem fortes, Assim, Entende? O cara se cura, Ganha redução, Aumenta ataque, Dá muito dano e tal. Tem os atributos aqui, Absurdos. Seria legal. Mas aí, se trouxerem, Né? Mais um, Cara, eu não sei nem o nome daquele bicho, Velho. Ó, mais um Goblin. Um Golem. Mais um Golem da vida aí? Pelo amor de Deus, né? Aí não dá, cara. Aí não dá. Entende? Então, acaba que a gente tem, né? A revelação aí desse novo Rank A no jogo. E a gente tem aqui também o personagem de novembro, né? De novembro chegando no chinês, né? Porque o Caronte, ele chegou mês passado no chinês. E esse mês tá chegando... Cara, quem que é o outro personagem, velho? Como é que é o... O Kamo de Sapuri. Kamo de Sapuri. Entendeu? Então, pra ele já tá chegando o próximo. Pra gente, esse aqui é o de dezembro. É isso? É. Caronte novembro... Caronte outubro. É novembro Kamo de Sapuri. Exatamente. Dezembro. Então, vamos dar uma olhada aqui e ver se eu consigo... Não sei, velho. Não sei. Eu sou... Cara, vocês sabem que eu sou horrível pra conseguir distinguir que personagem é esse. Tá entendendo? Eu sempre fico quebrando a cabeça. Por isso que eu gosto de ver em live. Porque aí a galera entende chinês. E aí ela... O pessoal me passa a cal. Eu não consigo. Mas vamos ver. Vamos tentar. A voz já engana, né? Tá uma voz de criança. Mas nunca é, cara. Sei lá, velho. De verdade. De verdade, não sei. Ó. Personagem divino... Eu não creio que seja. Tá? Porque atualmente faltam quatro divinos pra chegar. Saga divino. Chaka divino. Mu divino. E... Máscara, né? Divino. Eu creio que seja algum personagem do Next Dimension, cara. Porque do Lost Canvas chegou agora. Tá entendendo? Provavelmente é do Next Dimension. Do Next Dimension... Vou dar uma olhada aqui, ó. Cavaleiros. Vamos... Aumentar essa tela. Vamos dar uma olhada no que tem pra chegar do Next Dimension ali baseado... Ó. Ahn... Nossa, tem personagens pra caramba, hein? A gente tem, ó. Tá... Cara, tem muito personagem pra chegar, meus amigos. Pode ser qualquer um, cara. Sei lá. Eu não sei porquê, mas... Sei lá. Me pareceu que poderia ser o Izo. Sabe? De verdade. Touro não tem cabelo grande, né? Shijima... A gente já... Já tem, né? Cara... Eu fiquei muito em... Sei lá. Pra mim pode ser o Izo... O Mistria... É... Realmente, pessoal... Pô, esse que é o problema, né? Como é que eu vou saber a voz do boneco? O boneco só tem no mangá... Mangá faz som? Entende aí? Omaewa. Quem que fala Omaewa? Omaewa. O que é o Matoewa? O que é o Matoewa? Agora... Vamos começar a combinar? Sento! Cara... Sei, velho. Só vem Madara na minha cabeça. Entende aí, cara? Ai, meu Deus, velho. Eu realmente não tenho... Não faço a menor ideia, meus amigos. Pela silhueta aqui... Pra mim... Pode ser o Izo. Tá entendendo? Ou o Mistria. Ou o Cardnail. Que eles têm uns... Uns cabelões, entendeu? E aqui parece ter um cabelo... Ou pode ser... Não, isso aqui é cabelo. Não é capa, não, né? É... Pode ser o Izo. Pode ser o Izo. Ou o Mistria. Não sei, velho. Realmente não sei. Meus amigos, eu quero saber... A opinião de vocês aí... Porque eu não faço a menor ideia. É a primeira vez que, tipo assim... Depois de dar uma olhada nos personagens ali... Tentar bater a silhueta... Tentar entender um pouco do que o boneco falou em chinês ali... Eu não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Tá entendendo? Não sei. Comentem aí quem que vocês acham que é... Porque eu realmente não sei. Pra mim vai ser, tipo assim... 100% surpresa. Tá entendendo? Caramba. Pode nem ser do Next Manion. Tá entendendo? Pode ser o boneco do clássico. Dessas sagas filler aí. Não sei, cara. Esses bonecos aí que a gente... Esses personagens, né? Melhor dizendo. Que a gente tem no clássico e nunca chegaram no jogo. Pode ser qualquer um. Eu não faço a menor ideia. Eu gostaria que vocês comentassem aí. Porque eu realmente... Dessa vez, cara... Tipo, de verdade. Me pegou, cara. Não sei, Jelen. Não sei, irmãos. De verdade mesmo. Comentem aí, tá? E... Eu vou ler os comentários aí. E... Comente alguém que faça sentido, né? Porque... Louco não é Shion também. Se bem que o Shion tem um cabelão, né? Shion tem uma cabeleira. Olha lá. Olha a cabeleira do homem. O Doku não. Ele é mais... Né? Mais calvinho ali e tal. Então... É, ó. É, meus amigos. Não sei, cara. Não sei. Meus amigos, ó. Muito obrigado, tá? A todos vocês que acompanharam aqui o videozinho até o final. Realmente fiquei muito perdido em relação a isso. Mas... Espero que vocês comentem aí e me deem uma luz relacionada a isso. Porque eu sei que muita gente que assiste as lives também assiste os vídeos. E vice-versa e tal. Então, acaba que vocês que assistem as lives, provavelmente vocês vão saber. Entendeu? Então... Comentem aí. Valeu? Então, ó. Muito obrigado mais uma vez. Valeu pela presença e pelo apoio. E... Fui!